Continuamos agora o estudo de alumina através de um caso clínico. Paciente do sexo feminino de 23 anos de idade, com queixa de candidíase há 10 meses, ovário policístico, menstruação com fluxo intenso durante 8 dias, que estava passando por um estresse na faculdade. Começou a usar anticoncepcional desde os 14 anos para o tratamento do ovário policístico. Melhorou o fluxo, mas pouco tempo depois apareceu hipertensão arterial sistêmica. Paciente muito ansiosa, dizendo que achava que a candidíase nunca iria acabar. Moro sozinha há 3 anos. Eu ligo para os pais todos os dias. Os pais moravam nas proximidades da cidade, na região rural. Muito apegada aos pais, chora, sente muita falta deles. E se eu perder a minha mãe, o meu pai, elétrica, passo a noite estudando, temperamento forte, quero ajudar. Não penso para falar. Quando vejo, já fiz. Joguei tudo nela, a chefe. Ela despejou as coisas na chefe dela. Quando percebi, eu chorava, falava tudo e tremia. Porque a chefe fazia algum erro para tentar jogar para cima da paciente. Por dentro, com vontade de matá-la. Às vezes me irrito com o irmão adolescente. Ele responde, minha mãe. Avancei nele um dia. Você não vai responder a minha mãe deste jeito. Tive acidente de carro. Ia bater de frente com o ônibus. Sensação que eu ia matar a minha mãe. O carro virou. Sensação que a mãe estava toda ensanguentada. Mas ela estava bem e saiu do carro antes de mim. Tenho sono pesado. Eu sonhei que um carro estava voltando para a água de uma lagoa muito suja. E meu pai estava dentro do carro. Então vamos dar uma olhadinha na repertorização. Vai ser uma passagem rápida. Só para vocês verem aqui por alto. Impulsividade, desejo de matar, tremores visíveis externamente, medo de matar, não pode ver sangue, sono profundo, sonolência com mágoa, transtornos por mágoa e sonha com um bote afundando. De volta para o caso clínico. Ela foi medicada com alumina na decimal 7. Cinco gotas em água duas vezes ao dia durante 30 dias. 55 dias depois ela retorna à consulta. Melhorei quase 100%. A candidíase não tive mais. No final do primeiro mês eu tive cólica muito forte. Essa última veio sem dor nenhuma. Que milagre! Muita foliculite na minha perna. Antigamente tinha foliculite, mas não tanto assim. Interroguei para mim mesmo se ela havia feito uma agravação. Eu tive febre só um dia, mas não chegou a 38 e meio. Assim que estourou a foliculite, a febre passou. Consegui um estágio que eu queria. Fiquei menos preocupada nesse período, a ansiedade melhorou bastante, mais concentrada, mais paciência. Não chorei nenhum desses dias. Quando eu desligava o telefone com os pais antes da medicação homeopática, eu chorava. Agora eu continuo fazendo o que eu estava. às vezes, antigamente, ligava para a mãe cinco a seis vezes por dia. Esse é o caso de alumina, que tem algumas características muito interessantes. E eu vou destacar que durante o acidente ela teve medo de matar a mãe e uma sensação que a mãe estava toda ensanguentada. Foi isso aqui que me fez pensar na rubrica, que tem a ver com sangue. Não é bem o que ela disse. Não pode ver sangue. Entretanto, não tem uma rubrica desse molde aqui. Então, eu resolvi correr o risco de pegar essa rubrica, sabendo que ela tem poucos medicamentos e iria pesar muito no resultado da repertorização. Mas, como vocês viram, alumina aqui no primeiro lugar, cobrindo praticamente todos os sintomas, exceto uma, mas que faz parte de um grupo, né? Que foi, eu juntei aqui A com A e aqui B com B, que em momento algum me ocorreu no estudo da matéria médica, a questão da ascendência. Porque aqui, conforme está claro, o problema não é da descendência, mas é dos antecedentes, a ligação com os pais, que na verdade faz parte da escala vertical. Ela tinha uma ligação doentia com os pais e sofria muito por causa disso. E então, a paciente voltou a lidar com a liberdade em relação a isso. A evolução dela, vocês vão ver, tem o arquivo aí do Word, que ela chegou num ponto e começou a fazer algumas extravagâncias de me andar à noite sem dormir, também nas baladas. E eu tive que ter uma conversa com ela, falando a respeito da dádiva que representa na vida de uma pessoa tomar um medicamento homeopático bem adequado, e que ajuda muito a pessoa a se centrar, a se libertar. E aí eu acho que ela refletiu um pouco mais e moderou os seus hábitos. Entretanto, eu não continuei acompanhando essa paciente, porque interrompi o meu atendimento no ambulatório, onde ela se consultava comigo. Mas eu acho que deu para ter uma ideia de algumas coisas. E eu quero frisar a questão da preparação em decimal durante 30 dias com essa resposta global que vocês estão acostumados a obter em pacientes com dose única em alta dinamização. ela voltou a ser medicada com alumina D9 na sequência também em doses repetidas. Muito obrigado, um abraço e em seguida eu quero apresentar para vocês no próximo vídeo uma ilustração de alumina que ajuda a compreender melhor a dinâmica aqui proposta para esse medicamento. Até mais! Tchau! Tchau!